Hoje nós vamos conhecer um pouco de São Rufino. Os convido a irmos para o centro da Itália, na região chamada Umbre, na cidade de Assis. Os romanos aumentaram seus domínios e seu poder por volta do ano de 200 a.C. Por onde passavam, deixavam a sua marca. Cidades muradas eram comuns, até por segurança para evitar ataques. E em Assis não era diferente. Aqui vou fazer um breve parêntese e falar sobre a nossa igreja. A pregação de Jesus Cristo continuou após a sua morte com seus apóstolos e com os seus discípulos e seus seguidores. Esses viajaram em todos os territórios do Império Romano, que se estendia desde a Europa, passando pelo Oriente até chegar na África, para pregar os ensinamentos do seu Mestre Jesus. Cerca de dez anos após a morte de Cristo, os primeiros cristãos também chegaram a Roma e se reuniam em comunidades que se chamavam Assembleia. Logo no início, os cristãos foram mal apenas tolerados e eram considerados seguidores de uma seita e chamados de ateus. Por quê? Já antes de Cristo, lá pelo ano 44, o imperador tinha que ser cultuado como um deus. E isso seguiu para os próximos imperadores. E os cristãos não acreditavam nos deuses romanos e nem adoravam o imperador como Deus. Isso causava desconforto na sociedade romana e os cristãos eram perseguidos. Se acirrou com um nero, que queria construir um palácio em um espaço onde tinha muitas pessoas morando e que se negavam a sair. Mandou atear fogo e, como houve revolta, ele alegou que foram os cristãos. As perseguições se aceleraram, inclusive com cristãos sendo comidos por leões no coliseu que ele acabara de construir. Dos imperadores, alternavam-se entre os cruéis ou muito cruéis. Era comum invadirem as casas e matarem os seus moradores por professarem o cristianismo. A partir da segunda metade do século I, os cristãos cultuavam a Deus de modo secreto para evitar a morte. Alguns cristãos colocavam suas casas à disposição de um pequeno grupo e, assim, as primeiras igrejas nasceram graças aos cultos domésticos. No século II e III, o número de pessoas convertidas à religião cristã era bastante alto nos domínios do Império Romano. E, nesse contexto, é que nós vamos voltar para Assis, porque foi no século III que chegou à região o Bispo Rufino. Rufino foi responsável pela evangelização da região e o responsável pela conversão da cidade de Assis ao cristianismo. Rufino de Assis foi o primeiro bispo desta cidade. No ano de 238, o proconso romano Aspácio mandou prendê-lo, torturá-lo e afogá-lo no rio, onde foi atirado com uma pedra no pescoço, perto da região de Costano. Seu corpo foi recuperado e enterrado perto de onde foi encontrado. No local foi construída uma igreja. Mas, no século VIII, as suas relíquias foram trazidas para Assis. E a igreja foi dedicada a ele em 1038. Seus restos mortais foram colocados em um sarcófago, que hoje está no altar-mor da Catedral de São Rufino. Na lista dos mártires católicos, ele aparece como um bispo das marcas. Segundo consta, a pedra que forma o altar da Catedral do Santo Crucifixo foi a que serviu para o martírio do santo. Também se encontram informações sobre a vida de São Rufino em um sermão de Pedro Damião do século XI. Os Milagres de São Rufino, o Mártir. Rufinos é o santo padroeiro de Assis. Todos os anos, a festa de São Rufino é realizada em 11 de agosto. A Catedral de Assis, também conhecida como Catedral de São Rufino de Assis, é uma imponente igreja construída no estilo romântico para conter os restos mortais do bispo Rufino de Assis. Embora menos conhecida do que outras construções religiosas em Assis, a Catedral de São Rufino é um local com muito significado histórico, espiritual e arquitetônico. Dedicada ao santo padroeiro de Assis, Rufino de Assis, que converteu a cidade ao cristianismo no século XIII, a Catedral de São Rufino fica nas ruínas de duas outras construções religiosas. No interior da Catedral e na Praça nas Redondezas e a Cripta Subterrânea, pode-se ver vários estilos arquitetônicos e saber sobre a importância do padroeiro da cidade de Assis. A fachada oeste, que foi construída em um elegante estilo romanesco, embelezada com frisos decorativos, trabalhos em relevo de leões e grifos guardando as portas. As janelas rosadas decorativas em formato de roda acima das entradas da Catedral. Desse local é possível ver a Torre do Sino, à esquerda da Catedral, que antecede a Catedral por um século, mostrando o desenvolvimento dos estilos arquitetônicos e das técnicas de construção. De uma beleza ímpar, com uma linda nave central da Catedral, os altares decorados e os grandes pilares que suportam a cúpula. Olhando para baixo, pelos painéis de vidros transparentes, abaixo dos pés, dá para ver as ruínas da antiga igreja sobre a qual a Catedral foi construída. Na fonte de batismo, ao lado da entrada, na nave, ao lado direito, foi nesse local que São Francisco foi batizado em 1182. E hoje ele é o santo padroeiro da Itália. E muito também dos seus discípulos, incluindo Santa Clara. No Museu da Igreja, dá para ver vários afrescos do século XII e XIII, diversas pinturas e uma pequena coleção arquitetônica. Na cripta, que abriga as ruínas de uma igreja que foi construída no local no século XI, e um sarcófago romano do século XIII, com as relíquias de São Rufino. Existem quatro grandes templos em Assis. A Catedral e três basílicas que são a Basílica de São Francisco, a Basílica de Santa Clara e a Basílica de Santa Maria dos Anjos. A Catedral de São Rufino é a mais antiga e com um peso histórico significativo. Foi lá que São Francisco e Santa Clara foram batizados. Foi também lá que a Clara descobriu a sua vocação religiosa depois de ouvir o discurso de Francisco. São Rufino, rogai por nós!